Bom, contando para vocês uma experiência pessoal minha, que eu não vou em jogo de campeonato estadual desde a semifinal do Mineiro de 2015. Atenção cruzeirense da rede 6x1 para o top de 6 segundos. Caso você não lembre, foi aquela ocasião que o Cruzeiro foi eliminado contra o Atlético, depois daquele fatídico lance que o Ed Carlos chutou a cabeça do Leandro Damião, num lance que o Damião estava passando pelo Vítor e provavelmente marcaria o nosso segundo gol. Ou erraria também, né? Ele já perdeu o gol sem goleiro, por aí. Mas enfim, naquela situação que ele teria boas chances de marcar o nosso segundo gol e consolidar a nossa classificação, porque o empate já nos dava a vaga, e o Heber Roberto Lopes não marcou a falta. O quarto árbitro alertou e ele não quis marcar a falta. A partir daquele dia, eu me meio que prometi a mim mesmo que eu não voltaria ao Mineirão em jogo de campeonato mineiro, porque pra mim o campeonato mineiro não é idôneo, não é justo, é um torneio completamente manipulado pela federação, tá? Da forma que eles querem. E se vocês lembram, o Cruzeiro estava brigando muito com a federação naquele ano, e sendo constantemente prejudicado, né? Isso pra mim foi o fim. Talvez ano que vem, daqui a dois anos, um dia, talvez eu mude essa visão e volte aos jogos de campeonato mineiro, mas realmente não é a minha intenção, cara. Então, pra mim, quando falaram da existência da Primeira Liga, eu fiquei muito feliz. Falei, caramba, cara, que legal, que ótimo. Apareceu um torneio agora pra não precisar mais ir nessa merda desse campeonato mineiro. Mas, infelizmente, os clubes conseguiram se sabotar, né? E fazer o torneio se desvalorizar aí já nessa segunda edição. Tranquilo? Galera, obrigado a um por ter acompanhado. Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, dê sua opinião aí também, obviamente, né? A gente tá aqui é pra conversar, eu na câmera e vocês aí, a gente vai trocando ideia nos comentários pra ver aí o que é que a gente pode fazer. Se você tem alguma sugestão também de um torneio que seria melhor do que esse monte de jogo embolado, é jogo no mesmo dia, é jogo em 48 horas, deixa aí também. Tranquilão? Muito obrigado, aquele abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri